Como eu falei, a gente tem um ano de carência, não é dado, não é pai, não é mãe, vamos entender esse processo aí. Através dessa carência que você vai ter quando contratar o primeiro crédito, que é o crédito HE, o crédito Home Equity, você vai estar pagando apenas o seguro, seguro de vida e o seguro do imóvel, 0.0022, 0.00051. Quanto é que dá isso? Naquele exemplo lá, por exemplo, de 1 milhão que você for contratar, você vai pagar por volta de 350 reais por mês. Aí você faz uma regra de 3 rápido e você já vai saber mais ou menos o quanto você vai pagar. Diego, esses juros daquele ano que eu não paguei, o que vai acontecer com ele? Ele vai se acumular ali, obviamente no seu saldo devedor, ele vai começar a rolar dali pra frente. Mas Diego, eu quero fazer uma operação rápida e geralmente é assim o investidor, na verdade, ele quer pegar aquele crédito do Home Equity, os 600 mil, já ali fazer as casas, vender aquelas casas e quitar outro financiamento até com o próprio lucro. Exatamente, quando você for quitar aquele financiamento, você vai ter ali o seu saldo devedor, vai ter os juros que correu ali ao longo do ano e obviamente quitando, através do interveniente quitante, através da quitação, você tem um desconto, óbvio, mas você perde ali parte em juros. Normal, uma operação de crédito. O legal é, as taxas estão inclusas ali dentro do financiamento, todas as taxas referentes à engenharia estão inclusas naquele financiamento. Diferente, por exemplo, de um crédito caixa que você paga engenharia, você paga assinatura, contrapartida, vão fazer você assinar cartão de crédito, consórcio, ABCDE. Beleza? Então vamos lá, vamos recapitular aqui o que a gente já fez. Você foi lá, pegou seu apartamento, pegou sua casa, botou em garantia, levantou até 60%. Beleza? Pegou aquele crédito, tá pagando apenas o seguro, tem um ano de carência. Dentro desse escopo, dentro desse tempo, eu já tô ali contratando o meu crédito do Minha Casa Sem Juros, o que é que eu vou fazer agora? Já vou sinalizar meu lance, eu vou dizer, olha, eu quero dar um lance com esses meus 200 mil. Eu tenho que aportar o meu dinheiro agora, eu já vou voltar, ficar ali de novo, Diego, vou poder ter que parar a minha operação? Não, não necessariamente. Você vai dar o lance e quando você for contemplado, o que é que vai acontecer, pessoal? Aí vai ser gerado o boleto, você vai ter 5 dias, você vai pagar e vai receber aquele recurso. Mas qual o detalhe? O crédito agora do Minha Casa Sem Juros, o crédito agora através do nosso consórcio, você vai ter, obviamente, uma destinação específica. Por quê? Lembra disso, você vai pegar aquele dinheiro para fazer algo. Vão ser as kitnets, você vai fazer para construir uma casa para vender no condomínio, em ICF, você vai fazer uma construção que vai ser mais rápida. Beleza! Vai ser uma tecnologia construtiva diferente, vai ser uma fazenda, vai ser uma igreja, sei lá, o que você inventar aí através do Minha Casa Sem Juros. Esse novo empreendimento vai estar atrelado ao Minha Casa Sem Juros, ao consórcio. Ele sim, esse dinheiro do Minha Casa Sem Juros, vai ter uma destinação específica. Durante aquele primeiro ano, você está lá, de boa, segurando a onda com a carência e você, depois desse primeiro ano, você vai começar a pagar as parcelas. Mas o interessante é o quê, pessoal? Que você contemple ali através do seu lance, lembra disso. Você vai contemplar, geralmente a gente consegue, a gente consegue aí por volta de 2, 2.5, né, levantar esse patrimônio, levantar esse capital. Então, se você tem um lance de 300, você vai conseguir estar alavancando, por exemplo, 600, 550, 650, tranquilo. Usa aquele dinheiro, já invés, já começa a fazer a casa, já começa a fazer a geminada, já começa a fazer os kitnets, já começa a colocar para alugar. E vê que bacana, um exemplo, nessa situação aí do kitnets, o cara tinha um apartamento de 600 mil, de 1 milhão, pegou 600 mil, agora levantou ali, vezes 2, 1 milhão e 200. O que ele vai ter de receita, por exemplo, de aluguel de kitnets, ele ia ganhar, um exemplo, 10 mil, ele vai ganhar 20. Ele vai pagar a parcela de um, vai pagar a parcela do outro, tranquilo, e ainda vai rentabilizar com o dinheiro que ele nem tinha. Sensacional, não é verdade? Diego, mas eu entendi agora, entendi que eu posso trabalhar com alavancagem, eu entendi que eu posso trabalhar com ambas as formas. Me dá um exemplo prático, me dá um exemplo de valores, me dá um exemplo de parcela. Vou colocar agora para você, no nosso próximo vídeo, exemplos, situações reais de quanto você vai pagar para cada possibilidade de crédito. Beleza? E também vou contar uma história, um caso real, uma situação aqui maluca, que a gente conseguiu resolver com Minha Casa Sem Juros. Valeu!